Olá, tudo bom? Sou o Christian, da Quinto Andar. Estou aqui para mostrar para vocês esse belo apartamento do bairro Parque Maracanã. Então, começamos aqui pela sala. É uma bela sala com teto em sangue, uma ampla janela, então aqui é bem arejado. A sala aqui para a saída para a varanda e de frente para a cozinha americana. Fiz em porcelanato. Um acabamento muito bacana, acabamento nessa parede lateral. Esses dois espelhos muito bacana. Certo, agora vamos para o primeiro quarto. Os quartos, piso em laminado. Já vem com ventilador de teto. Esse primeiro quarto, ele é uma suíte. Já vem também com armário planejado. Então, um belo armário planejado. Também com espelho. E já vem com o ar-condicionado instalado. Janela também muito grande. Então, muito bem arejado também os quartos. Então, aqui o banheiro da suíte. Com revestimento cerâmico até o teto. Esse detalhe bonito que no teto é amadeirado. Box. E a pia com armário. Agora vamos para o segundo quarto. Segundo quarto também com armário planejado. Eles já fizeram isso planejado para, às vezes, quem trabalha como home office. Esse guarda-roupa também embutido. Então, o piso também é laminado de madeira. Ventilador de teto. Bacana. Vamos agora ao banheiro social. Banheiro social também que vem com armário planejado na pia. A pia em granito. Revestimento também até o teto. Cato de pescavamento também em madeira. Box. Vou dar detalhe para vocês. Estão muito bem acabados. Ok. Agora vamos para a cozinha. A cozinha com essa bela bancada em granito. Essa bancada americana. A pia toda também em granito. Um belo armário. Um belo armário na bancada. Até a pia. Revestimento até o teto. Porcelanato no piso. Armário planejado também na lateral. Vou dar detalhe para você. Vou dar detalhes para vocês. O armário. E aí Ok, agora eu vou mostrar para vocês Essa privativa Então é uma Bela privativa, toda coberta Também uma janela bem grande Então está bem Muito bem arejado Uma vista aqui Para a parte de baixo da entrada do Do prédio Então a área de lazer de frente Armário em cima Revestimento no piso em cerâmica A janela aí que dá para a cozinha Porta de vidro Certo, agora vamos para a varanda Então por final E a varanda Cercada em blindex Revestida em cerâmica Uma bela vista aí para a rua Ela finaliza logo aqui Está aí para vocês a vista Bom, então é isso pessoal Vocês gostando desse belo apartamento Podem estar entrando em contato Pelo portal da Quinto Andar Muito obrigado Tchau Tchau